Música Meu nome é Paula Fernandes, eu sou, estou na direção da ITCAP desde 2016, então completei dois anos de gestão agora, mas trabalho na instituição desde 2003. E fui aluna aqui também do ensino integral, em 1988. E a primeira pergunta é, como a direção da escola consegue organizar as atividades relacionadas ao período de tempo integral? Na verdade, a gente trabalha com um grupo de gestão, coordenadores de curso, coordenador pedagógico, que ajudam nesse planejamento das atividades. Nós temos períodos antes do início das aulas, no meio do ano e no final do período letivo, também em dezembro, onde a gente se reúne com os professores para fazer a organização dessas atividades. E toda semana a gente tem um encontro da equipe de gestão para alinhar os pontos necessários para a escola rodar direitinho. Como é essas atividades? No período integral. A gente tem o ensino médio integrado com a formação técnica. Não existe aqui na escola uma organização do tipo de manhã só ensino médio e à tarde só ensino técnico. A gente tem uma mescla das aulas da Base Nacional Comum com as aulas profissionalizantes. Então, o aluno vai para laboratório e trabalha em sala de aula em todos os períodos, entre sete e meia da manhã até as quatro da tarde, parando uma hora e meia para almoço. Quais são as mudanças que a escola sofre para poder se encaixar no período de tempo integral e a educação integral? Na verdade, a ETCAP já tem uma tradição em ensino integral. Então, não houve, com essa proposta de ensino em tempo integral, não houve uma alteração na rotina da escola. O que a escola tende a fazer com o tempo? Nós temos algumas turmas ainda de ensino médio, que estudam só de manhã. Esses alunos acabam prestando o modular, o curso técnico separadamente e fazem em outro período. Com o tempo, a tendência é que essas turmas de ensino médio desapareçam e todas as turmas virem integradas. Então, nós estamos nesse processo já há alguns anos. Hoje, nós abrimos apenas dois primeiros anos de ensino médio. Todas as outras turmas são integradas. Qual foi a sua experiência de você alune agora na parte da direção? Tá. Quando eu estudei aqui, nós tínhamos um currículo bem diferente. Ele era bem mais voltado para a parte profissionalizante. Então, nós ficávamos com matérias da Base Nacional Comum no início das séries iniciais. E quando chegava na última série, a gente só tinha português e matemática e todo o restante era profissionalizante. Então, naquela época, esse era o currículo básico dos cursos aqui do centro. Foi um curso que me abriu portas, que me ajudou profissionalmente, me ajudou na universidade, me deu toda uma base para a gente poder trabalhar. E depois de trabalhar na minha área, que é a bioquímica, eu voltei para cá como professora, aquela vontade de retribuir para a escola. Tudo o que eu pude fazer da minha vida, graças à formação que eu tive aqui, me deu vontade de voltar e participar desse processo. E aí eu saí um pouco da bioquímica e fui caminhando na área de educação, até chegar diretora da escola. Posso fazer uma pergunta? Pode. A direção é um cargo de comissão ou é um processo eleitoral de votação? É um processo eleitoral. No centro Paula Souza, o diretor passa por uma qualificação. Todos os qualificados podem se inscrever para uma ou para várias escolas. passam por um processo eleitoral e é formada uma lista tríplice, que é submetida à superintendente, que normalmente opta pelo candidato mais votado na comunidade, que é o que tem mais aceitação. Então foi um processo eleitoral pelo qual eu passei. Nossa, que foi um processo eleitoral que vai ser um processo eleitoral que vai ser formada. Amém.